Gente, os moradores do Vila Nova continuam à espera da conclusão de um CI do bairro. A obra está há muito tempo abandonada. Quando concluídos os trabalhos, mais de 300 novas vagas serão geradas para as crianças que estão na fila da rede municipal. Dá uma olhada no quadro Me Chama Que Eu Vou. O gente boa, estamos na rua Rolando Gursk, no bairro Vila Nova, para falar de novo sobre o mesmo problema. É mais do mesmo. Lembra dele? Esse CI está parado, gente, há um bom tempo. Aquele morro lá atrás, cada dia cai mais, cada chuva que dá, é um perigo isso aí. A prefeitura não tem engenharia para ver que isso aí é uma área de risco, não tem plano de retorno, não tem nada. As nossas casas aí, tudo cheio de umidade. Passa umidade para tudo, para o nosso terreno. Rachadura, quando construíram aí, está aí abandonada, está há um tempão aí, dinheiro jogado no lixo. Pois é, gente, eu lembro da resposta da prefeitura para esse problema aqui. Lembro bem que a prefeitura disse que os problemas de fissura que estava causando justamente na casa ao lado, devido à movimentação de terra aqui, iam ser resolvidos. O problema do barranco lá atrás, ia ser aberto um processo de licitação e parece que não houve nenhuma empresa interessada. Mas aí ia ser feito, então, um novo processo para a solução e término do CI. Continua tudo a mesma coisa. A fissura parece que foi resolvida, mas o resto continua do mesmo jeito. Está aqui, os moradores continuam aqui, os mesmos guerreiros, que ainda aí estão na esperança de que algo seja feito. Me diz aí, por enquanto nada. Até hoje, nada. E é sempre as mesmas promessas, que vão começar em maio, que vão começar em fevereiro, que vão começar em passar ano, e as crianças fora da sala de aula. Olha aí, gente, parece que o poder público está desacreditado quanto a essa obra, porque nada é feito. Você mora do lado ali, eu lembro que tinha uma rachadura gigante no muro ali. E esse problema, pelo menos, foi resolvido, não? Sim, graças a Deus, essa parte aí da construção em si está pronta, né? O problema em si é o todo, que não sai do lugar o desenvolvimento e tal. E o que nós queremos, na verdade, é que a prefeitura tome as empreiteiras ali não tem nada a ver mais com a obra, porque a prefeitura não libera, né? Esse morro ali já faz um ano que está em licitação e até agora nada, né? Já vieram várias empresas aí fazer a terraplanagem e tal ali, e até agora não foi resolvido nada. Olha só, temos mais uma moradora aqui, me diz aí, você mora justamente quase em frente aqui ao CI. Vê essa situação assim desse jeito, qual o sentimento que você tem? Ah, de tristeza, né? É muito dinheiro parado, né? E a gente não vê, como é que fala, finalidade, né? O recurso para as crianças e a gente também está preocupado agora que o último funcionário que está aí já está cumprindo o aviso. E como vai ficar isso aí? Abandonado? É, gente, a prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, informou que as obras do muro de contenção do CI iniciaram nesta semana. O investimento será de quase 575 mil reais. Com a construção, será possível, então, dar andamento aos trabalhos no prédio principal, que está com 74% de obra, da obra concluída. A previsão é de que tudo esteja pronto no segundo semestre deste ano. Assim, a unidade terá capacidade de atender, então, 310 crianças de 4 meses a 5 anos de idade. Obrigado.